E aqui está o baú de um caminhão que foi usado pelo tráfico de drogas. Esse veículo foi roubado no Rio Grande do Sul, eles colocaram esse fundo falso que você viu e esse homem que aparece aí foi preso nessa operação do DENARC, que é o departamento que combate o tráfico de drogas aqui em Santa Catarina, através da DEIC, em parceria com os policiais civis lá do estado do Mato Grosso do Sul. Esse que aparece ali preso é o Dari dos Santos Amaral, ele que é brasileiro, estava com esse caminhão com placas adulteradas e foi detido no município de Jaraguari. Não é Jaraguá do Sul, é Jaraguari, Mato Grosso do Sul. Por quê? A polícia estava investigando porque o proprietário real do caminhão, que teve o seu veículo clonado, começou a receber algumas multas. E a polícia então entrou na parada, começou a investigar e descobriu que o Dari estava circulando lá pelo Mato Grosso do Sul, nessas imagens que nós estamos vendo no momento que o corpo de bombeiros abre o fundo falso e encontra toda a droga. Eu estive hoje à tarde com o Claudioni lá na DEIC, conversei com o delegado de Atílio, que lhe traz mais detalhes de como foi essa parceria da civil catarinense com o estado do Mato Grosso do Sul. Fala aí, Atílio. O primeiro ano foi uma tonelada de 800, foram quase duas toneladas de maconha. O investigado era um alvo nosso, era um investigado que já fazia parte de uma investigação nossa aqui da DENARC Santa Catarina. E na última semana, como a gente percebeu, a movimentação dele intensa, que ele estaria carregando droga, a gente começou a monitorá-lo dia, noite, madrugada, e verificamos nessa última madrugada que ele realmente estaria de posse de droga no estado do Mato Grosso do Sul com um caminhão com placa de Blumenau. Como nós não teríamos tempo de conseguir chegar ao local, e nós temos uma parceria muito forte com a DENARC do Mato Grosso do Sul, entramos em contato com eles, eles foram bem ágeis, procederam a abordagem no local com apoio da... se chamaram a PRF e o bombeiro, e verificaram que num fundo falso do caminhão havia essa grande quantidade de entorpecente. Agora, ou seja, delegado, tanto ele acabou caindo no flagrante lá no Mato Grosso do Sul, como a qualquer momento ele poderia ter vindo com essa carga aqui para Santa Catarina? Sim, ele poderia ter descido com essa droga para cá, só que a gente não tinha essa certeza se ele ia descer para cá ou se ele ia descarregar lá. Então, para evitar de perder essa carga e prender essa pessoa, nós preferimos comunicar à polícia civil de lá, porque realmente a gente não conseguiria deslocar em tão pouco tempo até o local.